Eu posso falar que eu sou pequente, porque se eu chego aqui e o Botafogo perde, não era uma boa. Então aqui o presidente está rindo à toa, eu estou satisfeito, rindo por tudo que aconteceu, né? Eu dei o pontapé inicial, dei para o Abreu, o Abreu me retribuiu fazendo dois gols, a mim não, ao presidente. Então eu estou satisfeito de estar aqui no Avelange, não estou em geral severiano, onde foi a minha vida toda, mas estou aqui, vamos dizer, vou ser um representante do Botafogo, porque eu também já fui homenageado pelo presidente como embaixador das equipes de base. Então eu estou duplamente ou triplamente satisfeito em estar aqui hoje. Obrigado.